A feituta, meu filho A feituta A feituta A feituta Vale, meu filho Arrocha, tuta Arrocha Aí, ó Vale Bora, meu filho Aí é ferramenta Só tem assim na perto de burro Aí, ó Do rebote O vaqueiro carregou, o vaqueirinho Fui simbora Fui simbora Vai, vai, vai Vai, vai, vai Cê é tuta Cê é tuta Cê é tuta, é doido Vai pra ali Eita bichigaleixa Vai, vai Vai, vai Vai, vai Esse tatu é bom, Jorge Cê tem manchador Eita bichigale Obrigado.